Uma das maiores dúvidas que está chegando até a mim, caderno 1. O que é esse caderno 1? Na verdade, o caderno 1 é a ferramenta que nós utilizamos na mentoria. Nele tem 59 itens específicos de uma estruturação de um negócio, seja ele digital ou seja ele presencial. E é esse ponto que você precisa entender do caderno e também da mentoria. Não importa qual estratégia que você vai utilizar, quais as ferramentas que você vai utilizar, se você não estiver exatamente equalizado no porquê, pra quê, pra quem, o como, você vai se desgastar aprendendo coisas que não vai saber exatamente por que usar ou por que está usando. Então, o caderno trata 59 itens da estruturação que vem antes mesmo de você criar uma rede social, de você criar suas páginas, de você criar sua própria oferta ou promessa. Então, é justamente por isso que eu equalizei tudo num quaderno de 59 itens, que tinham mais itens, mas a Carola Batista me ajudou a ajustar isso justamente no briefing, onde a gente fala do produto, a gente fala do seu negócio, a gente fala da sua empresa, a gente fala do seu cliente. Então, é esse briefing que está no caderno, entre outros itens, é que faz ele ser tão diferencial e necessário nesse momento. Quer entender um pouco mais disso? Faz o seguinte, clica no link perto desse vídeo, ou se não, vai o link da Bios, caso você estiver no Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL